Vou torcer para o Vasco de campeão! Em alta, com todos felizes, com a consciência de que cumpriu bem a missão. Eu já te falei isso ontem, mas eu quero falar mais uma vez, você representou e substituiu muito bem o Ricardo no Banco do Vasco. Muito obrigado! Obrigado a vocês pelo que vocês fizeram, jogaram junto com o time, foram apoiar o tempo inteiro e foi bonito de ver essa sintonia. Valeu, pessoal!